Fala meus inscritos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu fui na cutelaria do Márcio Rosa para um lançamento de um novo canivete artesanal que ele fez. Mas esse canivete ficou top galera. Lembre-se que para quem quiser contratar o serviço do cutelheiro Márcio Rosa, comprar um canivete, uma faca, um machado, um facão, customizar, use o cupom da mecânica de garagem, tem desconto de 5%. Combinado pessoal? Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí. Estou aqui na cutelaria do Márcio Rosa por um motivo. Hoje o Márcio está lançando um novo canivete artesanal com design diferente. E eu tenho o privilégio de estar lançando aqui no canal da mecânica de garagem pessoal. Na qual eu quero até agradecer ao Márcio a oportunidade. Márcio, mostra para nós esse novo canivete, esse design. Fala um pouco desse novo produto que você está lançando hoje no mercado. Tudo bem pessoal, tudo jóia? Pessoal, aqui está o novo canivete. Já com a bainha, a bainha vai ficar nesse design aqui. Uma bainha bem compacta. Por ser um canivete grande, se eu for fazer aquela bainha boladinha, ela vai ficar muito grande, muito desproporcional. Então, eu fiz nesse modelo aqui. Ficou um modelo bem atrativo, bem charmoso, vamos dizer assim. Gostei muito do design e ela acomodou perfeitamente o nosso canivete. Mas vamos lá, vamos o que interessa. O nosso canivete, ele vem com um passador aqui de fiel, de correr. Para você colocar a mão aqui para manusear o canivete. Para você não correr o risco de perder o canivete, de cair se estiver dentro de um barco ou alguma coisa perto da água. Principalmente na pescaria, né Márcio? Principalmente dentro da pescaria. E esse é o novo design do nosso canivete. Trata-se de um canivete de ponta, tá? Um canivete com uma sangradeira bem agressiva. Um fio muito bom. Esse canivete, ele está com 9,5 de lâmina. Uma empunhadura muito boa. Vocês podem observar aqui que ele está com uma curvatura aqui que encaixa perfeitamente a mão. Esse canivete, ele está medindo 4 milímetros de dorso, bem parrudo. Porém, com fio muito fino. Está cortando muito. Como eu sempre faço meus canivetes, né? Com uma alma de 3 milímetros aqui, bem reforçada. E todos os pinos deles são batidos. Para você não correr o risco de soltar um parafuso ou alguma coisa do tipo que tenha no canivete. Esse canivete, ele está com um tamanho total de 21 centímetros totais. Ele está pesando aqui 325 gramas. Então, é um canivete bem grande, bem pesado, bem parrudo. Como vocês podem ver na mão aqui, no tamanho da minha mão. Ele está dando 21 centímetros de tamanho. Num aço 1070, que é um aço que eu estou gostando muito de trabalhar com ele. Uma retenção de fio espetacular. E esse canivete aqui, ele é tão grudo quanto o pica-fum que eu faço. Ele tem uma ponta bem grossa aqui, que ele pode dar para você usar, para dar estocada também. Ele vai ser muito resistente. E trata-se de um acabamento polido. Você pode solicitar um canivete desse, claro. Fosfatizado também, ele todo preto. E, claro, o detalhe da madeira aqui. Eu coloquei um jacarandá violeta. Mas você pode sugerir também outro tipo de madeira, outro tipo de material. Celeron, pode colocar uma micarta, pode colocar outro tipo de madeira, pode colocar chifre bovino. Fica a critério do cliente. Eu coloquei aqui em cima, aqui, uns... Esse finger grip, né? O pessoal fala. Que é para você manusear o canivete aqui. Para você colocar o dedo aqui, para fazer o manuseio dele, para fazer o entalhe. Ele não vai deslizar também. Já é um diferencial bacana aqui. E é isso aí, pessoal. Basicamente é isso. A gente vai estar fazendo o lançamento do canivete hoje. Esse canivete, ele já está indo embora, tá? Esse canivete é de um cliente lá de São Paulo. Ele solicitou. E eu já aproveitei para estar fazendo esse projeto. Já desenhei o projeto. Já tenho ele desenhado nas medidas. E vou estar fazendo o lançamento dele aí, para quem quiser esse modelo de canivete. Show, hein, Márcio? Muito bonito. E tem cupom de desconto aqui, os seguidores da Mecânica de Garagem, os inscritos. Pessoal que segue Mecânica de Garagem, ele tem os inscritos lá, tem 5% de desconto. Você pode solicitar e me avisar, ó, vi lá no YouTube, lá no canal Mecânica de Garagem, você vai ter lá os 5% de desconto. Já tira o fretezinho aí, né? Show demais. Ajuda. Ajuda. Já ajuda. Ajuda bem. Um benefício aí para os inscritos do canal. Claro. E é isso aí, pessoal. Queria falar para vocês um pouquinho desse canivete. Espero que gostem do modelo, do design dele. E fico à disposição aí. Vai estar meu contato aí na descrição do vídeo aí. Caso vocês queiram um canivete bruto, parrudo, como esse aqui. Show de bola. Show de bola. E a bainha? A bainha também é um novo lançamento, não é, Marcio? Essa bainha... É um design diferente, né? Sim. Essa bainha eu fiz nesse design aqui, como eu disse no início, para deixar... Para ser uma bainha compacta. Ela tem o passador bem no meio aqui. A hora que você põe no cinto, ela sobe. Ela fica bem em cima. Dá para você esconder com a camisa aqui. A bainha do canivete. E ficou no mesmo padrão das minhas bainhas. Usando aqui um couro bem reforçado em 3 milímetros aqui. Esse couro aqui trata de ser um couro de búfalo, tá? Estou trabalhando bastante com esse couro de búfalo aqui. É bem reforçado. E ficou uma bainha também aí. Espetacular. Reforçado. Que acompanha esse canivete bruto aqui. Reforçado também. Bruto e charmoso. O canivete ficou bem legal, bem bacana. Deixa eu mostrar aqui de perto, Marcio? Para a galera eu gosto de mostrar no detalhamento. Para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui. Que lindo. Olha o detalhamento. Tem que tomar cuidado até por a mão ali na lâmina que está cortando demais. Deixa eu pôr a mão por cima aqui. Olha só. Pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui o canivete. Onde que vocês encontram um canivete desse para comprar? Não existe. Aqui na cutelaria do Marcio Rosa. Olha só. Que canivete bruto. Ô, Marcio. Praticamente ele é aberto. Muito embora ele seja um canivete. Parece ser uma faca. E aí ele está com nove e meio de lâmina, né? 21 centímetros totais. É o tamanho de... Até maior que certas facas aí que a gente encontra no mercado. Olha, pessoal. O polimê da lâmina. Olha que show. Olha só. É bonito, não é, galera? E reforçado. E reforçado. Aguenta o tranco. Fiz aí nesse modelo. Eu fiz um mosqueadinho na mola, né? No dorso da mola aí. Mostra para eles aí o mosqueado, né? No dorso da mola. Aqui, né? Isso. Tem um detalhe aí bem bacana. Olha que lindo, pessoal. Olhem a qualidade. E esse cabo ficou lindo essa madeira. Madeira que é mesmo, Marcio? Jacarandá Violeta. Jacarandá Violeta. Olha que lindo, pessoal. Lançamento. Privilégio de ter que fazer esse lançamento aqui no canal da Mecânica de Garagem. Olha que show, pessoal. Olha que top. Sensacional, Marcio. Vamos mostrar agora a bainha do canivete. Olha só. Também lançamento. Como o Marcio disse, um design diferente. Couro de búfalo, né? Esse é búfalo. Olha só a qualidade da bainha, pessoal. Dá uma textura bem bacana na bainha. Aqui você passa na cinta. Olha por dentro. Olha que show, pessoal. Ela é colada e costurada, bem reforçada. Olha só. Muito bonita a bainha, Marcio. Gostei mesmo, viu? Produto novo, lançamento aí. Show de bola, hein? É, o pessoal que tem o interesse de solicitar um canivete desse, vai estar a critério do cliente, tá? Como ele quer receber esse canivete? Se ele quer ele fosfatizado, preto, como eu já disse. Se quer esse modelo de dorso mosqueado, ou se quer outro tipo de mosqueado aqui na mola. Se quer, é exemplo, só a lâmina fosfatizada preta e o resto do acabamento polido. Pode escolher a madeira, enfim. Dá pra brincar bastante, pessoal. Dá pra fazer aí o seu projeto com um canivete bruto, parrudo e resistente como esse aqui. E o fio que o pessoal já conhece aí, a minha fiação, as minhas ferramentas aí, corta demais. Tá cortando muito. Dá pra ficar aqui o dia todo cortando papel aqui. Que espetáculo, hein? Nossa, corta demais. Show de bola, Marcio. Um lindo canivete. Lançamento aqui no canal. Deixarei os contatos do Marcio aí abaixo na descrição do vídeo, galera. Olhem, olhem abaixo do vídeo na descrição. Vai ter o contato do Marcio, vai ter o e-mail dele, o Instagram dele. Se você quiser um canivete desse, é só você entrar em contato com o Marcio e estar aí estabelecendo aí a negociação. É isso aí, pessoal. Uma mola bem forte, tá? Uma mola, vocês podem ouvir a batida do canivete. Ela é bem resistente. É lógico que tem a opção de deixar ela mais macia. Isso aí fica a critério do cliente também. Aqui a gente faz como o cliente quer, com o seu projeto aqui, com o seu gosto. Perfeito. Esse aqui é o grande diferencial, né, Marcio? Show de bola. Uma peça artesanal que é onde o cliente pode optar na fabricação do seu projeto. E tem um canivete aí que você sempre sonhou aí ou que queira, uma ferramenta de trabalho aí. É isso aí, pessoal. Customizado e diferenciado. É isso aí. Galera, se você gostou, já sabe, deixa aquele top like, mete o dedo no like, fica o like que ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar... Sabe lá, pessoal? É, todo vídeo que eu postar, né, Marcio? Aí a galera vai ficar sabendo. Porque olha aí pra vocês verem, pessoal. Estou vindo aqui na cutelaria do Marcio Rosa e trazendo, assim, lançamento de produto, curiosidades. Então, aciona o sininho pra você ficar sabendo. Certo? Aproveitando o lançamento de produtos, eu vou estar fazendo o lançamento de outro produto aqui, tá? A gente está com bastante novidade, como a gente disse no começo do ano aí. Esse ano de 2022 aí ia ser pra gente estartar muita coisa aí. Esse lançamento aqui, pessoal, o que seria isso? Isso é um conjunto. É um facão tramontina. E eu coloquei uma faca aqui, no caso essa faca do cliente. E fiz esse conjunto pro cliente. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se vocês querem um conjunto deles, vocês não precisam mais ter o facão em casa. Ah, eu não tenho facão pra poder customizar, cara, pra fazer. Não tem problema. Entra em contato. Eu vou comprar o facão do modelo que o cliente solicitar. No caso aqui, esse é um tramontina. Ele é comemorativo esse aqui, bem bacana. Um tramontina com uma serra funcional muito bom. Eu vou estar comprando o facão. Vou estar customizando, retirando aquele cabão de plástico. Vou estar customizando. Nesse caso aqui, eu coloquei um pau-brasil, tá? Nesse projeto. Vou estar fazendo uma bainha bem reforçada, como eu sempre faço nas minhas bainhas, com cor bem grosso aqui, bem reforçado. Vou estar colocando uma faca de minha autoria aqui, da minha fabricação. E vou estar vendendo o conjunto junto. Ah, Márcio, mas eu não quero a faca. Tranquilo. Solicita. Eu vou comprar o facão. Inclusive, a gente passa até pro cliente o preço que a gente pagou no facão, tá? Pra ser bem honesto aí. E a gente cobra lá a mão de obra, faz uma bainha caprichada e customiza o facão. Você vai ter um facão único aí na sua coleção aí. É isso aí, pessoal. Pode colocar um canivete, um porta-trecos, enfim. Uma pederneira. Uma pederneira. lateral aqui, um suporte pra colocar uma lanterna, enfim. N aplicações aí dá pra gente fazer. Boa ideia, Márcio, porque o cabo que vem nesses facões, ele vem de plástico, né? De PVC, polietileno, polímero, né? Polietileno. Aí você vê, você tira o cabo, põe o de madeira, você dá um outro realce pra ferramenta, né? Valoriza a ferramenta. Já muda muito a ferramenta. Já fica uma ferramenta única. Como vocês podem ver aí, a gente segue o mesmo padrão. Trazer de perto aqui pra galera. Porém, ver aqui o... Um cabo bem mais resistente. Pessoal, olha só o cabo que o Márcio faz. Com o mesmo padrão do Trabontina, porém de madeira. Essa madeira qualquer é mesmo, Márcio? Esse é o pau-brasil. Pau-brasil. Então, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Olha a qualidade. Então, você vê que valoriza a ferramenta. A ferramenta fica bonita. E com um pega bem gostoso, né? Então, você pode bater que não vai machucar a sua mão. E além de valorizar a ferramenta. Muito show, hein? Boa ideia, hein, Marçal? Aí, galera, aproveita aí. Se você quiser customizar a sua ferramenta, Márcio Rosa com telaria. Isso daí. Pessoal, entra em contato. Sem compromisso nenhum. Faça um orçamento. A gente procura fazer sempre um preço bem justo. Para ficar bom para mim, bom para o cliente. Sem explorar ninguém, né? Lógico. E fazer um trabalho de qualidade sempre. Vocês podem ver aqui um conjunto que fica bem reforçado. Isso aqui é um conjunto completo, né? Para uma trá de pesca, para um acampamento, camping. Quem gosta de fazer aí as atividades outdoor, bushcraft, enfim. Uma infinidade aí de aplicações para uma ferramenta como essa. Para o trabalho, lavoura, tudo mais, né? Você tem que ter uma faca e um facão. Abrir um picão mato, para chupar uma laranja, para cortar uma fruta. Enfim, para fazer uma comida. Já tem a faca junto aqui. Coloca-se aqui uma pederneira, enfim. Está completo. Está completo. Show de bola. Isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, hein? Bastante novidades hoje nesse vídeo aí. Vamos trazer mais. Marçal, mais alguma coisa? Por hoje é só. A gente vai estar estudando novas possibilidades aí. A gente está passando para vocês, para todos os clientes aí. Um agradecimento a todos. Fechou. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho